Fala galerinha! Mais um vídeo da série sobre transporte público pelo mundo começando aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre Lisboa. Então antes de tu começar a planejar a tua viagem pela capital portuguesa presta atenção aqui em todas as dicas sobre como utilizar o metrô, o ônibus, o trem, o bondinho e o elevador por lá, porque é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então bora rodar a vinheta. Eu sou a Jéssica e esse é o Arrumo Essa Mala. Como eu falei então no começo desse vídeo, existem cinco tipos basicamente de transportes públicos em Lisboa. Tu, enquanto turista, provavelmente só vai utilizar metrô e ônibus para deslocamento. Já o bondinho e o elevador com propósitos meramente turísticos, digamos assim. E o trem dificilmente tu vai utilizar, a menos que tu vá para cidades próximas de Lisboa, como Sintra e Cascades. Já adianto que caso tu vá ficar três dias em Lisboa e pretenda entrar em vários locais turísticos que sejam pagos, a forma mais barata de utilizar o transporte público por lá é comprando o Lisboa Card. Isso porque com esse cartão todos os modais de transporte público estão inclusos de forma ilimitada. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo, como funciona o Lisboa Card e principalmente como eu economizei mais de 40 euros utilizando ele na minha viagem. Então ele vai aparecer linkado aqui em cima, pode assistir ele depois. Vamos começar o vídeo então falando sobre o metrô, já que esse provavelmente é o meio de transporte que tu mais vai utilizar na tua viagem. Existem quatro linhas em Lisboa e elas passam pelos principais pontos turísticos da cidade, inclusive o aeroporto. A exceção é o bairro de Belém. O metrô funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, das 6h30 da manhã a 1h da manhã. Crianças de até 3 anos não pagam e crianças de 4 a 12 anos, se elas tiverem o cartão Lisboa Viva com a identificação de criança, também não pagam. A passagem individual do metrô custa 1,50 euro, valor de julho de 2020. Lembrando que dependendo da época que tu estiver assistindo a esse vídeo, o valor já pode ter reajustado. E o melhor dessa passagem é que tu pode fazer uma integração com o ônibus sem pagar nada a mais por isso, desde que seja num intervalo de 60 minutos. Ou uma hora, né? Já o passe diário para uso ilimitado em 24 horas custa 6,40 euros. Tem também o passe mensal, mas tu enquanto turista dificilmente vai utilizar. De qualquer forma, todas as informações a respeito desse tipo de passe, valores, enfim, condições, estão no post do blog, que está aqui na descrição do vídeo e também linkado no primeiro comentário. Para poder comprar a passagem, tu vai ter que antes comprar o cartão recarregável. Ele custa 50 centavos de euro e tem de dois tipos. Tu enquanto turista vai usar o Viva Viagem, que é para viagens ocasionais. Mas tem também o Lisboa Viva, que é para viagens frequentes, como os passes mensais que eu falei antes. Tu pode comprar a passagem tanto nos guichês de atendimento nas estações, quanto nas máquinas de autoatendimento. Depois de carregar ali o teu cartãozinho com a passagem, basta encostar ele no leitor para validar, né? O teu acesso, descontar o valor e daí é só esperar o teu metrô chegar. É importante destacar também que esse cartão é o que vale para todos os modais de transporte público. É um único cartão e tu vai passar em todos eles. Então não serve só para o metrô, tu vai usar ele para o ônibus, para o bondinho, para o elevador, para o trem, enfim, qualquer um deles que tu queira utilizar, tu vai usar o mesmo cartão. Vamos falar agora sobre os ônibus, que se chamam autocarros em Portugal. Eu utilizei esse modal só uma vez durante a minha viagem, que foi para ir até Belém. Foi a forma que eu achei mais prática, mais rápida, mais tranquila, enfim. Mas dá para ir para lá também de trem ou de bondinho. Então existem essas opções, tu decide como é que é a melhor forma para tu te deslocar até lá. Voltando aos ônibus agora. Diferentemente do Brasil, em que as paradas são bem confusas, muitas vezes sequer tem sinalização de que aquilo é um ponto ou não. Lá em Lisboa, pelo menos nas áreas turísticas em que eu frequentei, posso dizer com certeza, todas as paradas são sinalizadas. E o melhor, tem ali indicado todas as linhas que passam por aquele local e mais os itinerários que elas fazem. Então não tem erro, é só olhar ali para saber se tu está no local certo, se o ônibus que tu quer pegar passa ali ou não. E se tiver também qualquer dúvida a respeito de qual é o trajeto que o ônibus faz, tu também vai descobrir ali. As linhas de ônibus em Lisboa são identificadas por cores. E cada cor leva para uma região da cidade. Belém, por exemplo, é rosa. O centro histórico, laranja. O parque das nações, vermelho. E por aí vai. No site da Carris, que é a empresa que fornece esse tipo de transporte em Lisboa, tu consegue planejar a tua viagem, indicando aonde tu está e para onde tu quer ir. Aí ele vai te dizer qual é a linha de ônibus que tu precisa pegar e em qual parada tu tem que te dirigir. Isso também funciona super bem no Google Maps e é imprescindível para não perder tempo procurando transporte público. O valor da passagem em julho de 2020 é de 1,50€ e tem aquela integração com o metrô que eu falei antes. Mas se por acaso tu não tiver o cartão Viva Viagem, tu pode pagar a passagem diretamente com o motorista, só que daí é mais caro, custa 2€. O passe diário, né, para uso ilimitado de 24 horas é o mesmo do metrô que eu falei antes, também custa 6,40€. Se tu está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o teu joinha aqui embaixo. E se é a tua primeira vez no canal, aproveita e já te inscreve para não perder nenhum vídeo. Sai conteúdo novo aqui no Arruma Essa Mala toda quinta-feira. O trem, por sua vez, é chamado de comboio em Portugal e como eu falei antes, tu provavelmente só vai utilizar ele se for viajar para alguma cidade próxima da capital, como Sintra e Cascais. Os comboios urbanos de Lisboa possuem 67 estações distribuídas em quatro linhas. Sintra, Cascais, Azambuja e Sado. O valor da passagem é calculado conforme o número de zonas que tu vai rodar. No post do blog vai ter lá o mapa certinho da cidade para vocês poderem consultar com calma, mas, por exemplo, se vocês quiserem ir para Sintra, partindo do Cascais do Sodré, em Lisboa, vai dar três zonas e o valor da passagem fica 1,95€. O preço de uma zona é 1,35€ e vai aumentando 0,30€ por zona até um máximo de 8€. Também existe a possibilidade de comprar um bilhete turístico de uso ilimitado para 24 horas ao preço de 6€ e para 72 horas custando 13,50€. Vamos aos bondinhos agora, que são chamados de elétricos em Portugal. São seis as linhas, sendo que cinco são os clássicos, menores, de madeira, mais antigos e tem um que é chamado de elétrico articulado, que é mais moderno e nada mais é do que um VLT. É essa linha, por sinal, que tu vai pegar, por exemplo, se quiser sair do centro histórico e ir até Belém ou para a LX Factory. O elétrico 28 é o mais famoso entre os turistas e vale muito a pena fazer esse passeio. Ele circula pelo Centro Histórico, Graça e Alfama. É uma excelente forma de dar uma descansadinha aí nas pernas e poder ir apreciando a arquitetura de Lisboa. Eu fiz esse passeio e mostrei num dos vlogs da viagem, que vai estar linkado aqui em cima, pode dar uma olhadinha nele depois também. No entanto, é importante ficar atento a duas coisas. A primeira delas é, visto que estamos falando de bondinho neste vídeo sobre transporte público, né, fica meio óbvio que o bonde faz parte do transporte público de Lisboa e é utilizado pelos moradores. Ou seja, fuja dos horários de rush para pegar mais vazio. Porém, temos aí o número dois, que é, ao mesmo tempo que é um transporte público, e também um passeio turístico tradicional. Então, tenha em mente que nas estações iniciais vai ter fila de turista para embarcar. E a minha dica é, espera todo mundo entrar, tenta ficar no começo da fila para poder sentar e ter a melhor vista da paisagem. O valor da passagem avulsa, paga na hora para o condutor, ou nas máquinas, no caso do elétrico articulado, é de 3 euros. Os elevadores e os ascensores são o último modal de transporte público desse vídeo. E eu tenho certeza que tu vai utilizar pelo menos um elevador na tua viagem. O elevador de Santa Justa, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. E apesar dele, justamente, estar sempre cheio de turista, ter sempre fila para poder andar, faz parte, sim, do sistema de transporte público da cidade. Já os ascensores, existem três em Lisboa. O da Lavra, o da Bica e o da Glória. O preço, ida e volta, é 3,80 euros. Já o elevador de Santa Justa é um pouco mais caro, custa R$ 5,30 também, subida e descida. O horário de funcionamento do elevador de Santa Justa é das 7h30 da manhã às 9h da noite, de outubro a abril, e das 7h30 da manhã às 11h da noite, de maio a outubro. Os ascensores, por sua vez, cada um tem um horário diferente e que também varia por dia da semana. Então, como são muitas variáveis, para não ficar muito longo aqui, muito tedioso, eu deixei essas informações só no post do blog. Para saber mais, é só clicar. Como eu disse, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Aqui do lado vão aparecer os vlogs de Lisboa e também a playlist com todos os vídeos da viagem para Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e das dicas. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.